A dica rápida de hoje vai ser preparada por Bia, do bolo da vovó. Qual é que você vai fazer pra gente hoje? Bolo de milho. Vamos lá. Vamos começar pelos líquidos, pra facilitar, pra bater, tá? Leite de coco, ovos, leite condensado, melhor parte. Hum, milho. Milho, tá? E a manteiga. Bate tudo no liquidificador? Tudo no liquidificador. Fechamos tudo aqui no recipiente maior. Certo. Acrescentamos a farinha e o açúcar. Tá. Pronto, tá pronto o bolo. Colocamos. 180 graus, não é isso? 180 graus. Pré-aquecido. Vamos lá, gente. Pronto. Depois de 40, 50 minutos, não é isso? Bem douradinho. Dá uma cara de canjica. E a nossa dica rápida de hoje ficou pronta. A cara do São João, que é bolo de milho. Muito bom. E essa canela dá uma diferente... Toque especial. É. É o toque da vovó, né? A terra... Tanto é... Uma... Não é... Eu... Obrigado.